É a Emanos da Quebrada e Taquera. Só sei que nada sei. Sabendo de uma única coisa. Diego Souza treme para o Cássio Boneco de Posto desde 2012. Isso mesmo que você ouviu. Desde 2012 na Libertadores. Se vocês não lembra. Dá uma olhadinha neste lance. KKK. Não tenho o que falar. Somente vamos queimar carros. Vários jogos seguidos sem vitória. Vai se ferrar. Até o técnico Nunes foi expulso. Que fase que estamos vivendo. Pode queimar carro. Sequestrar esses jogadores Nutella. Que ganha meio milhão de reais. Chega de carro importado. Tem o iPhone para o X segundo 20 Max sei lá o que. E ainda joga esse futebol de queimar carro. Vamos dar a vida né time. Saudade do Romeiro 0% desesperado. Nunca criticado. Sempre jogou honrando a camisa. Sinônimo de raça. Mas é isso. Poucas ideias e muitas coletividade. Pode quebrar tudo. Vamos tomar aquele cafezinho maroto com os jogadores. Porque desse jeito não dá mais. Que time Nutella do caralho. Michelle Macedo vai dar carrinho na sua casa. Sorte que você tem um gigante que já conquistou o mundo. Vai se ferrar. Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto sempre. Se inscreva no canal se você for novo. Conteúdo de qualidade você só encontra aqui. Tamo junto até depois do fim. Desculpa pela narração curta. Obrigado Cássio. E nós que tenta voar nesta porra. Tchau. Tchau. Tchau.